Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas quem diria? Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas quem diria? Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas quem diria? Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas quem diria? Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Caica Patrícia faria, mas se fosse você eu não faria Makin' a party, blaze o start Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas se fosse você eu não faria Eu tô sonhando na party, vibe no topo, mas se fosse você eu não faria